Vocês já pensaram em tornar os vídeos de vocês mais acessíveis a quem assiste? As pessoas que têm dificuldade de ouvir? As pessoas que têm problema de audição? Não? Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a colocar a legenda automática no vídeo de vocês. Então, roda a vinheta e vamos lá! Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Beto Gonçalvo aqui. E se é a sua primeira vez no canal, já digo e já peço, se inscreve no canal, toca o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos. Se você já veio de vídeos anteriores, como sempre, é uma honra ter vocês por aqui, meu amigo. Tudo bem? E é isso mesmo, galera. Nós, como produtores de conteúdos, nós, como produtores de vídeo, a gente sempre precisa pensar na acessibilidade, uma palavra que vem ganhando força nos últimos anos, vem ganhando cada vez mais força em todos os lugares. E como a gente consegue fazer isso, por exemplo, para pessoas surdas? Vocês já se perguntaram isso? Não. Então, eu vim aqui trazer uma resposta ou uma ajuda para vocês nesse caso, que é colocar legenda nos nossos vídeos. Ah, Beto, mas é difícil colocar legenda. Eu vou ter que ouvir o meu vídeo inteiro para poder digitar toda a legenda, para poder digitar todo o roteiro que eu falei, e isso, e aquilo. Galera, não. O trabalho é muito mais simples, o trabalho é muito mais tranquilo do que a gente imagina. Sabe por quê? Porque o YouTube faz isso para a gente, galera. O YouTube tem um recurso de legenda automática. Mas a legenda não é perfeita. A gente vai ter que depois corrigir essa legenda. A gente vai ter que depois trabalhar essa legenda. Porém, a grande parte, o YouTube vai fazer para a gente. E no vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês como a gente vai fazer isso. Então, vem comigo. Então, galera, é o seguinte. Vamos lá. Vocês estão aqui com a minha tela aberta. A gente está aqui mostrando a minha tela. A gente está na tela do YouTube. Como vocês podem ver, a gente está aqui na tela do YouTube. Na tela do YouTube, a gente vai ter que entrar no nosso YouTube Studio. Se você não é criador de conteúdo, ou pretende um dia ter, você vai criar uma tela no YouTube Studio. Eu estou logado aqui na minha conta, então a gente vem ali. YouTube Studio, estão vendo? Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar no YouTube Studio. A gente vai ter esse monte de coisa aqui. A gente tem um monte de informação sobre o nosso canal, sobre tudo. Se um dia quiserem aprender, comenta aí. Então, existem algumas regras de quando a gente vai subir um vídeo, tá? Eu tenho aqui um vídeo. Opa. Eu tenho aqui um vídeo, que é esse aqui, que eu vou usar ele como exemplo para a gente, tá? Mas calma, tem muito passo aqui que a gente não precisa fazer. Vamos lá. Eu vou aqui, vou procurar aquele vídeo que eu mostrei para vocês. Vamos aqui em mesa, né? Meu vídeo está na mesa. Vou clicar aqui. Eu posso arrastar o vídeo, copiar se eu quiser, tá? Eu vou fazer desse jeito aqui, porque eu acho que é mais fácil para vocês visualizarem. Mas vocês podem copiar o vídeo de uma mesa para outra. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, tá? Sobe o vídeo. O YouTube vai fazer o processo. A gente vai aqui, ó. Botar o título. Botar a descrição do vídeo. Façam a capa de vocês, dos vídeos de vocês, tá? Que ajuda pra caramba. Se ele for de uma playlist, coloca a playlist. Não é conteúdo para criança ou é conteúdo para criança. Vocês adicionam aqui. Aí vem aqui, ó. Mostrar mais. No mostrar mais, a gente tem uma aba aqui, ó. Estão vendo? Essa aba aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Certificação de idioma. Coloquem o idioma do vídeo de vocês. É português? Coloquem português. É italiano? Coloquem italiano. É francês? É sei lá. Qualquer coisa. Coloquem isso no vídeo. Vão selecionar lá. Cadê o nosso português brasileiro? Português Brasil. Vocês viram ali. A gente tem português, português Brasil, português Portugal. Apesar da unificação da língua brasileira, nem tudo está unificado. Isso é legal também de colocar legenda. E aqui vocês colocam. Este conteúdo nunca foi exibido na televisão americana. Pelo menos os meus vídeos nunca foram exibidos lá até onde eu saiba. Se foram, Estados Unidos. Dá um favor aí para nós, né? Ajuda nós. Eu sempre coloco isso aqui, tá? Vocês podem optar ali por qualquer outra opção. Enfim, eu sempre coloco. Tá? A local de gravação não precisa. Licença padrão do YouTube. Normal. E aí vocês dão o segmento para o vídeo de vocês. Próximo. Esse é o processo. A primeira parte mais importante para vocês da legenda é essa parte aqui. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Configuração de idioma. Essa é a parte mais importante do vídeo de vocês para a legenda automática, tá? Eu vou sair daqui porque eu não vou salvar. Eu vou pegar um... Porque o que acontece, galera? Deixa eu colocar aí o maiorzinho aqui para vocês. Porque aqui vale uma informação. Galera, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui da legenda. O YouTube, ele faz a legenda automática do vídeo. Quando a gente faz aquele processo que eu mostrei para vocês, a gente coloca ali. Ele vai renderizar o vídeo e ele vai fazer a legenda ficar automática ou não. Ah, mas eu subi o vídeo e já vou lá na legenda. Não. O próximo passo, você tem que esperar um tempo para que o YouTube reconheça o vídeo de vocês. O YouTube entenda a língua de vocês para ele poder gerar a legenda. O que a gente vai fazer são de vídeos anteriores do meu canal. São vídeos que eu não mexi na legenda ainda. E vou mexer, tá? E aí vocês vão entender perfeitamente. Não vou mexer tudo. Depois eu edito a legenda um pouco melhor e tudo mais. Mas não vou mexer tudo. Eu só vou dar os primeiros passos. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo se eu for editar toda a legenda do vídeo aqui. Mas vocês vão ter que editar essa legenda, tá? Então fiquem cientes disso. Então, vamos de novo para o vídeo. Voltamos aqui quietinho. Deixa eu ficar pequenininho, né? Senão vocês vão brigar comigo. Não vão ver. Uma vez que vocês, como eu disse. Uma vez que vocês subiram o vídeo de vocês. Ele vai precisar de um tempo para processar no YouTube. Para processar a legenda no YouTube. Feito isso, o que vocês fazem? Vocês vêm em conteúdo. Sim, conteúdo. Aqui vocês vão ter acesso aos vídeos do canal. Vocês têm aqui todos os conteúdos do canal. Está vendo aqui que a gente acabou de fazer o teste? Eu vou pôr ele aqui. Vou excluir ele aqui. Excluir para sempre. Vamos excluir esse vídeo aqui. Sim, estou ciente. E a gente não vai usar ele mesmo? Então vamos lá. Está aqui. Todos os vídeos estão aqui. Uma vez que vocês subiram o vídeo de vocês. Vocês vão selecionar o vídeo de vocês. Qual vídeo que não tem a visão. Esse aqui eu sei que eu não tenho. Ou como peguei a RP. Aí aqui nós temos, olha. Legenda. Se eu entrar aqui. Ele vai falar. Digite a legenda. Sincronize automaticamente. E envie o arquivo. Aqui se eu tiver digitado a legenda em SRT. Ou coisa do tipo. É só eu subir a legenda. Olha que lindo. Olha que maravilhoso. É isso que a gente vai fazer? A gente tem o arquivo digitado? Não, a gente não tem o arquivo. Então esqueçam esse lado. Eu entrei para justamente mostrar isso para vocês. Esqueçam esse lado. Vocês não vêm aqui. Vocês vêm aqui desse lado. Olha, a gente tem uma outra legenda aqui. Quando eu clico aqui. Eu vou abrir essa página. E aí aqui a gente tem, olha. Idioma do vídeo. E português automático. O que aconteceu aqui? O aqui. Eu gravei. Eu subi esse vídeo nesse dia. E ele foi para o ar nesse dia. Quando ele foi para o ar, ele automaticamente gerou uma legenda para o ar. Por quê? Porque lembra que a gente selecionou lá naquela tela? Legenda, o caramba 4, as coisas todas. Então, ele foi para o ar ali. Então, é isso que aconteceu. Quando ele subiu, ele gerou essa legenda aqui. Que é o título e a descrição. Mas a gente não vem aqui. A gente esquece essa aba e vem aqui. Duplicar e editar. Que foi essa aqui. Português automático. A gente vai em publicar e editar. Pasmem. A gente tem a legenda do nosso vídeo aqui. Pô, Beto. Mas está um texto corrido. Sim. A gente vem aqui. Editar e marcação de texto. Pronto. Temos uma nossa legenda automaticamente gerada pelo YouTube. Parte por parte. Minuto por minuto. Conversa por conversa. Sim. Foi gerado automaticamente. Depois de um tempo, essa legenda foi gerada automaticamente. Como eu disse para vocês. Ela não é uma legenda perfeita. Por exemplo. Aqui. O meu nome, o YouTube não entende. Ele não entende o meu nome. E ele sempre põe Beto Gonçalves. E o meu nome é Beto Gonçalvo. Como vocês estão acostumados. Outra coisa. Reparem uma coisa. A legenda está entrando junto com a minha vinheta. Eu venho embaixo. Ajusto a legenda. na linha de tempo. E aí sim. Ó. Vamos ver. Vamos ver se tem alguma coisa nesses primeiros minutos. De errado. Hoje o prometido vídeo sobre a 24... Ó. Eu falo hoje o prometido vídeo. E ele fala o que? Ele traduziu como um... Hoje o prometido vídeo... Olá. Tá vendo? Apesar de que eu achar que... Deu achar que nesse vídeo aqui... No comecinho eu falo... Olá. E no vídeo de hoje o prometido vídeo... Ah é. Vocês viram? Eu falo. E no vídeo de hoje. E no vídeo de... Hoje. Vídeo sobre a 24-105 RF. Então roda a vinheta. Ó. Então. Ele não entendeu. Então roda a vinheta. E vamos lá. Vídeo de hoje o prometido vídeo sobre a 24-105 RF. Então roda a vinheta. E vamos lá. Salve, salve galera. Tudo bem com vocês? Beto Gonçalvo aqui. Se é a sua primeira vez no canal... Já aproveita. Já se inscreve. Se é a sua primeira vez no canal. Vocês viram que ele interpretou errado. Não é? Vocês viram. A gente tem que ir sim... Vendo o nosso vídeo. Editando as nossas legendas. Porque ela não é uma coisa certa. Ela não é uma coisa correta. E a gente precisa fazer isso galera. Senão nossa vinheta vai virar uma nhaca. Vai virar uma cagada. Mas um cagale. Que vocês não tem ideia. Mas é legal. 90% está aqui. 90% está pronto. Para os mais chatos. Vai. 80%, 70% está pronto. Mas eu garanto para vocês. A boa parte. O grosso está feito. Vocês vão ter que corrigir algumas palavras. De repente corrigir a pontuação. Se vocês quiserem. E aí fica a critério de cada um que estiver corrigindo essa legenda. Mas enfim. Como eu disse. Eu não vou aqui corrigir o vídeo inteiro. Porque senão vai demandar tempo. E a gente não precisa fazer isso. Então vamos lá. Terminei a legenda. Cheguei aqui no final do meu vídeo. Corrigi todos os erros que ele diz de português. E o caramba 4. Eu venho em publicar. Olha só. Estão vendo aqui. Ele gerou uma legenda nova. Escrita aqui. Português. Sem nada. Sem automático. Sem idioma do vídeo. Sem absolutamente nada. Ele gerou essa legenda. Estão vendo. Essa legenda foi a legenda que nós editamos. Aqui. É válido colocar o título. Como. Peguei. A. RF. 24. 105. Milímetros. Dica. De como. Como. Comprar. Adicione a descrição se quiserem. Eu geralmente não adiciono. Eu só adiciono o título. E vai. Vocês viram que ela foi aqui em cima. Editada. Lembre-se. Atentem-se a isso aqui. Português. A legenda que nós editamos aqui. É essa legenda que está aqui. Tá. Aí depois vocês podem editar a legenda novamente. Vocês podem fazer o download dela. Podem baixar a legenda. Ela vai baixar em SRT. Se vocês quiserem. Vai baixar em outros formatos. Enfim. Vocês podem fazer isso. E depois adicionar num vídeo. Num arquivo de DVD. Ou coisas que vocês quiserem. Enfim. Ela está ali. Vamos voltar agora. Para o YouTube. Mas eu vou para o meu canal do YouTube. Um detalhe. Um detalhe. Daquela primeira página que eu falei para vocês. Eu esqueci de contar uma coisa para vocês. Se vocês vierem. Se vocês não quiserem adicionar aquilo todo dia em configurações. Vocês podem vir aqui. Configurações. Padrões. Padrões de envio. Configurações avançadas. Padrões de envio é o quê? Tudo que é padronizado no vídeo de vocês. Vou subir um vídeo com o mesmo texto. Com a mesma legenda. Qualquer coisa do gênero. Ele fica padronizado ali. Ele fica padronizado ali. Sempre. Vai estar pronto. Você vai subir o vídeo de vocês. Vai estar pronto. Mas eu queria mostrar para vocês uma coisa. Estão vendo aqui? Legenda. É a mesma aba que a gente alterou lá no nosso vídeo. Então se eu vim aqui. E colocar. Português Brasil. Nunca foi exibido nos Estados Unidos. Licença padrão. Categoria. E salvar. Está pronto. Está lindo. Está maravilhoso. Todas as vezes que eu subir um vídeo para o canal. Ele vai estar aparecendo ali. Ele vai estar mostrando ali. Isso é válido. Deixa padronizado. Porque já vai facilitar o trabalho de vocês. Mas como eu disse. Vamos lá para o canal. Vamos abrir aqui o nosso canal no YouTube. Vamos aqui no canal. Cheguei para o canal. Deixa eu abrir o vídeo. A gente editou o da RF. Editou. A gente viu o vídeo da RF. Ah, não está aparecendo a legenda, Beto. Claro que não. Porque está aqui. Legenda. E no vídeo de hoje, como prometido. Mas o mais legal de tudo, galera. O mais legal de tudo isso. Nós editamos a legenda. Ela está vinculada ao arquivo. Se eu quiser, eu posso vir aqui em detalhes. Ele ainda não liberou. Ele demora um tempo para processar. Eu vou pegar um vídeo que já está pronto. Eu vou pegar um vídeo que já tem a legenda pronta. que é esse vídeo aqui do Lacava. Ele já tem a legenda pronta. Quando a legenda está pronta, eu posso vir aqui, que é o caso desse vídeo do Lacava. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu gerei uma legenda já para esse vídeo. Ele já está legendado lá, como vocês estão vendo aqui. Mas detalhe, quando tem uma legenda pronta, ele vem aqui. Traduzir automaticamente. Quando eu clico em traduzir, eu posso pôr... Vamos colocar eu e o Lacavinha falando em... Árabe. Tem árabe aqui? Tem árabe aqui. Olha o Betão falando em árabe aí. E temos um acesso. Eu não sei. Deve estar traduzido que está escrito em uma legenda. Mas está aí. E funciona com qualquer... Assim, quando a gente sobe uma legenda no YouTube, ele automaticamente traduz todos os títulos. Como eu disse. Dessa forma, a gente tem acessibilidade. A gente pode ser visto em qualquer lugar do mundo. A gente pode ser visto por diversas pessoas. A gente pode ser visto por muita gente. E isso nos torna mais próximos de quem assiste. Se você falar... Ah, eu queria atingir a Europa. Eu queria atingir a Índia. Eu queria atingir os Estados Unidos. Eu queria atingir a Rússia. O Cazaquistão. Legendem os vídeos de vocês. Mesmo falando em português, legendem os vídeos de vocês. Lógico, se nós tivermos uma dublagem na língua, é muito melhor. Mas se não temos a dublagem da língua, a legenda vale. Porque, pelo menos, a pessoa vai conseguir entender se ela ativar a legenda, que a gente pode visualizar em outras línguas. Como eu disse, a tradução não é... É uma tradução automática. Ela não é uma tradução perfeita. Porém, o grosso é entendido. Porém, o grosso será entendido. Então, eu super, super aconselho vocês... Deixa eu aumentar de novo aqui. Eu super aconselho vocês a fazerem isso. A legendarem os vídeos de vocês. Porque, dessa forma, a gente tem um alcance muito maior. A gente tem um alcance muito grande. A legenda, eu não sei ainda do YouTube quanto tempo ela demora para ser colocada. Eu não sei exatamente quanto tempo ela demora para ser editada. Mas, é válido. É funcional. E eu acho que, dessa forma, a gente consegue atingir muita, muita, muita gente. Espero que você tenha gostado. E vamos voltar. E aí, galera? Como vocês viram, é dessa forma que a gente coloca a legenda automática nos nossos vídeos. É uma forma simples. É uma forma que demanda, sim, um trabalho. A gente precisa, sim, ter um cuidado. Mas, com isso, a gente consegue atingir um grande público. Porque, como eu mostrei para vocês, uma vez a legenda instalada em português, a pessoa pode automaticamente colocar ela em outras línguas, em outros idiomas. Porque o próprio YouTube vai se encarregar de pegar aquele arquivo que a gente produziu e traduzi-lo para as outras línguas. É uma tradução perfeita? Não, não é uma tradução perfeita. Porém, a lógica, o contexto, se faz presente. Então, é isso, galera. Esse quadro é um quadro novo que eu trouxe aqui para o canal. Eu vou chamar ele de Dicas do YouTube. Se vocês gostaram desse quadro, por favor, comenta aí. Se vocês querem ver mais vídeos sobre YouTube, comenta aí, porque eu conheço um pouco da plataforma e eu acho que eu posso muito bem ajudar vocês nesse quesito. Falando de plataforma do YouTube, como eu sempre digo para vocês, esse canal ainda não é monetizado pelo YouTube. Então, tem uma chave Pix aparecendo aqui. Tem a mesma chave Pix na descrição do vídeo para vocês ajudarem a gente a atingir as metas do YouTube. Quais essas metas? Me pergunta nas redes sociais que estão aparecendo aqui que eu conto para vocês quais são essas metas. Uma delas que eu sempre peço. Pô, compartilha esse vídeo. Ajuda o canal a chegar aos mil inscritos até o final do ano. Vai, por favor. Me ajuda nessa crescente que eu super agradeço a todos vocês. Se vocês gostaram, espero que curtam, compartilhem, divulguem o canal porque é sempre um prazer trazer vídeo para vocês. Um grande abraço, um grande beijo. Valeu!